É a base principal da NASA aqui nos Estados Unidos e tudo isso que vocês estão vendo é realmente onde os pesquisadores trabalham, aonde o foguete é lançado. Bom dia galera, tudo bom com vocês? Então, começando o dia tendo que levar o lixo, porque hoje o dia vai ser correria, o dia vai ser irado. A gente vai na NASA hoje, velho, na NASA, eu nunca fui na NASA, então eu vou levar vocês junto comigo. Vamos jogar o lixo rapidão pra gente poder agilizar esse processo. Por que que tem cogumelo no chão, mano? Já. Tem coragem de pegar? Tá doido. Eca, mano. Cogumelo, mano, eu nunca tinha visto um, caraca. Vamos botar aqui na grama pra ficar bonitinho aí. Pega o outro ali. Tem outro? Tem, dois. Nossa, é nojento, mano. Nossa, é muito nojento, velho. Parece um papelzinho molhado, todo enrugado. Então vamos jogar o lixo, agora sim. E é aqui onde a gente joga o lixo no condomínio. Da última vez, a gente veio aqui de noite, eu e minha mãe, eu acho que eu já contei isso pra vocês. Mas tinha um guaxininho aqui olhando pra gente. Depois desse dia, eu morro de medo de vir aqui. Agora tá cheio de abelha ali. E caraca, tá lotado de abelha. Mas da outra vez, tinha um guaxininho parado, olhando pra mim e pra minha mãe. Caraca, eu fiquei com muito medo, muito medo. Bora, 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 bora. E a gente tá correndo aqui agora, porque a gente tá um pouco atrasado. Meu pai já tá quase saindo com o carro, a gente foi jogar o lixo. Então, vamos que vamos. E fica aí no vlog, que o vídeo de hoje vai ser irado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, saiu umas meninas muito gatas ali de dentro, espera aí. E só pra explicar um pouquinho melhor, que eu acho que não deu pra entender muito no início, hoje, 11h30 da noite, vai ter um lançamento de um foguete patrocinado pelo dono da Tesla lá, uma parada doida, mas aquele foguete que vocês estão vendo lá no fundo, não é o foguete que vai ser lançado. Aquele ali é só uma réplica de foguete, eu acho que tem como entrar lá, não sei, a gente vai descobrir daqui a pouco. Porque o foguete original que vai ser lançado hoje, obviamente, eles não estão numa área de turista, ele tá em uma área especial pro lançamento. Então, vamos parar de enrolação e vamos explore the area. Vamos explorar essa área da NASA aqui. Bora, bora. E aí E aí E aí E aí E aí A gente já chegou e foi na primeira atraçãozinha que tem aqui, que foi um filme 6D, meio que contando a história em geral da NASA e tal, mostrou vários astronautas que foram pro espaço, foi meio que um simulador, foi muito errado, foi muito errado. E uma das coisas interessantes que a gente viu lá foi a cápsula do astronauta, que fica tipo 3 dias dentro daquela cápsula. Mano, passa 3 dias dentro desse negócio pequeno, é louco, é louco. Mas eu vou soltar um takezinho agora das coisas, de tudo que eu vi lá dentro, eu filmei. E é isso aí, solta o take em 3, 2, 1, vai! Pronto, espero que vocês tenham gostado do take, foi rapidinho, mas foi praticamente tudo que eu vi de interessante lá dentro. E agora a gente, primeiramente, agora começou a chover igual todo dia aqui em Orlando, mas a gente tá numa praça onde tem foguete, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem um monte de foguete aqui, são tipo, meio que tamanho real mesmo, das paradas que é lançada. E aqui tem uma cápsulazinha pra entrar, você vai entrar primeiro? Entra aí então, vamos ver se cabe nós três lá dentro. Entra, 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 ai caraca! Vai Luiz, só falta você. Meu Deus! Caraca, é muito apertado, rapaziada. E aqui ó, mão pro espaço? Com três dias nessa cápsula, não é estreita, esse abafado aqui. É, a cápsula de três dias é mais sofisticada, mas aqui ó, tem uma simulação dos botões, aqui em cima tudo. Meu Deus, é muito difícil, vamos sair, vamos sair, vai saindo, vai saindo. Tá muito apertado e tá muito calor aqui dentro. Mas tá chovendo. É, tá chovendo. Meu Deus do céu, que cápsula pequena, que cápsula pequena. E aí Pronto, agora que a gente já deu um rolê grande. A gente já fez muita coisa, já teve vários takes aí no vídeo. Agora a gente vai pegar esse ônibus aí ó, que vai levar a gente, não posso a menor ideia pra onde, mas tá falando que a gente vai pro centro espacial. Então vamos que bota. E a gente tá indo pro nave espacial, pra Lua. Acabamos de descer aqui do ônibus e a gente meio que deu uma volta pela estação aonde é lançado realmente o foguete. Eu vou botar aí pra vocês, mas todos esses lugares aí que eu tô passando é os lugares onde tem o lançamento de foguete real. É a base onde ficam os cientistas, onde eles trabalham realmente pra poder lançar o foguete. Então nada disso que vocês estão vendo é fake ou é uma réplica, é tudo real. É a base principal da NASA aqui nos Estados Unidos e tudo isso que vocês estão vendo é realmente onde os pesquisadores trabalham, aonde o foguete é lançado. E agora o ônibus deixou a gente em algum lugar que, pelo que eu tô vendo ali, é o centro do Apollo, centro da nave. Não sei muito bem o que que é isso. O que que você acha que é isso? O que que você acha que a gente vai fazer agora? Eu não sei também, mano. Faça a menor ideia. Vamos ver aqui o que que é e depois eu falo com vocês. Bom, assim que a gente entrou naquele lugarzinho lá escuro, a gente assistiu um filme, a gente depois foi num lugar onde a gente meio que simulou o lançamento de um foguete. A gente viu como é o lançamento de um foguete, a galera toda trabalhando, entre aspas, um filme. Foi literalmente um filme. Depois, assim que a gente saiu desse filme, a gente chegou nessa área, aonde tem tipo um foguete gigante. Eu não sei se isso aí é uma réplica ou se é o foguete realmente que foi lançado. Mas lá no início, vocês estão vendo agora, tem o turbo, são cinco turbos gigantes, gigantes. Tipo, cada turbo desse são dois ou três de mim. E isso é lá no stage 1, lá embaixo, lá embaixo do foguete. Tem o stage 2 e a gente já tá aqui agora no stage 3. Dá uma olhada só aqui, ó. Tem uma janelinha e mostra mais ou menos ali, ó. Três astronautas. Olha o espaço disso. É muito pequeno. E aqui é a parte de dentro, né, que vocês estavam vendo pela janelinha ali do lado. É um espaço muito pequeno, sem condição nenhuma. Você ficar deitado três dias dentro disso. Meu Deus do céu. Eu, eu não ia aguentar não. Eu não ia aguentar não. A gente já voltou aqui daquele passeio de ônibus e a gente comprou... Tem um astronauta andando ali. Só... E aí lá no passeio de ônibus a gente comprou duas comidas de astronauta e a gente vai experimentar no vídeo. A gente comprou sorvete, sanduíche. Aqui, ó. Seria esse aqui. E a gente comprou, eu acho que é morango. Vamos ver, né? Morango de astronauta. Dá uma olhada. Beleza, então, vamos experimentar aqui agora as duas comidas. Eu vou abrir essa aqui primeiro e você abrir essa aí. A gente tá na correria aqui. E eu começo experimentando. Ó, é morango mesmo. É morango de verdade? Nossa, é um morango ressecado, mano. Olha aqui. Morango totalmente ressecado. É, gostoso de mais ou menos. Não, é bom. No final é ruim. É bom, mano. Aí, sério, muito gostoso esse morango. É azedinho. É igual morango, só que ressecado. Agora, o chocolate com sorvete. Que não é sorvete, né? Parece isopor. É um sorvete pra comer no espaço, tá ligado? Parece isopor. É crocante, mas parece isopor. Esse sorvete a gente meio que já comeu há um tempo atrás aqui no canal. Um sorvete napolitano. Mas esse morango, a gente nunca comeu, mano. Morango de astronauta. É azedinho. É azedinho, mano. Olha isso aqui, velho. Um morango todo ressecado. Muito doido. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like aqui embaixo. Vou encerrar o vídeo aqui na NASA mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu não gosto muito de fazer vídeo assim, tipo, meio que turista, tá ligado? Mas eu acho que esse vídeo foi divertido. É uma coisa que eu nunca tinha visto, mano. Eu tô na NASA, no centro espacial. Mais reconhecido do mundo. Do mundo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativa as notificações pra você fazer parte do Team Franco, da família. E me segue também no meu Instagram, que é lorenzofranco10. Porque por lá a galera já viu que eu tava aqui na NASA gravando vídeo e tudo mais. E é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Falou! E aí